Paulo Tardivo, ele vai fazer um bolo invertido de banana, mas diferente. Tudo bem, meu querido? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. E as crianças, a família? Tudo bem, graças a Deus. E você? Também, tudo jóia. Olha que bolo lindo. Parece aquele que a gente conhece, mas não é. É, é um pouquinho diferente. Qual a diferença? Primeiro que ele é... a cor é diferente, Paulo. É, ele é uma massa de cacau, só que a gente usou aí a farinha de aveia. Né? Então, assim, a farinha de aveia é muito fácil de achar, você compra de caixinha no supermercado. Preço bom. Preço muito bom, não custa nem dois reais pra fazer essa receita, a farinha de aveia. E banana com aveia é um clássico. Nossa, é um clássico. E sabe o que é legal nessa receita? Diga. Que ele tem essência de rum. Olha. Que também você compra no mesmo lugar onde você acha a essência de baunilha. Ah, igualzinho, tem de rum. Tem a mesma coisa, tem a de rum, todos os supermercados, então traz esse gostinho de rum. E fica diferente. Fica uma delícia. Porque ninguém aguenta mais, né? Fazer a mesma coisa e comer a mesma coisa. É, exatamente. Vamos aos ingredientes. Então, olha, é bolo de banana invertido do Paulo Tardivo, que é chefe de cozinha. Vamos começar pelo caramelo, tá bom? Que é feito com uma xícara de chá de açúcar e uma xícara de chá de água. A massa, super diferente. Três ovos, meia xícara de chá de óleo, uma xícara de chá de açúcar, uma colher de sobremesa de essência de rum é opcional. Uma colher de sobremesa de canela em pó, uma colher de café de cravo em pó, uma xícara de chá de leite quente, duas xícaras de chá de farinha de aveia, meia xícara de chá de farinha de trigo, uma pitada de sal, uma colher de sopa de fermento em pó e duas bananas em rodelas. Tem gente que faz ela compridinha, né? Em rodelas, fica tão bonitinho. Eu gosto assim, porque eu acho que a proporção para o pedaço fica mais interessante. Ficou mais lúdico, ela em rodelinha assim, né? Ficou mais legal. Bom... O que tá no micro-ondas? Vamos lá, eu tô esquentando o leite. Ah, tá bom. Já acabou aqui. É um bolo super fácil, Rê. É liquidificador? De liquidificador. Só vai um pouquinho aqui no bolo, mas é muito tranquilo. Eu vou começar ensinando o caramelo, tá? Tá. É porque muita gente sabe fazer o caramelo, mas esse caramelo que eu costumo fazer é muito simples. Não tem erro, não precisa ficar mexendo. Dá certo. Muito. E realmente, não é ideal mexer, sabe? Evita que cristalize tudo. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. A xícara de açúcar está aqui. Eu vou incluir meia xícara de água nessa açúcar. E aí tem um segredinho que faz toda a diferença. Minhas mãos estão limpas, tá, pessoal? Sim. É, com os dedos a gente vai mexer um pouco... Ó, que diferente. ...essa água dentro desse açúcar. Tá? Com a panela desligada, tá? Lógico. Sim. Então a gente colocou aqui. A água entrou aqui totalmente dentro do açúcar. A gente sentiu no tato mesmo. No tato. É só pra ela mergulhar bem ali, tá? Deixa eu pegar aqui um papel. Pronto. Feito isso, a gente vai ligar o fogo em forno, fogo médio. E vai deixar aqui 10, 15 minutos. Você não precisa mexer em nada mais. Vai virar aquele caramelo perfeito. Vai virar. Vai começar a borbulhar. Vai mudando de cor. Quando ele ficar num tom bem amareladinho, dourado, você já pode desligar. Porque com o calor da panela, ele ainda vai escurecer mais. Perfeito. Tá? Então o tom... Dessa cor aqui, né? Que se chama caramelo, né? Toda a cor do seu... Exatamente. Esse aqui é o que vai ficar depois de pronto. Tá. Porque ele vai pro forno, então ele vai aquecer mais. Tá. Mas olha a cor. Tá linda essa cor. Parece aquele espirulito, né? De caramelo, de criança. Ai, que eu adorava. Então é isso. Então não tem segredo. Então, primeira coisa pra receita, coloca o caramelo aqui e vai bater o bolo. Perfeito. De olho aqui pra não queimar, tá bom? Tá ótimo. Então, ensinado o caramelo, vamos pro bolo. Ovos. Três ovos. O óleo de soja, ou de sua preferência. Aqui você tá usando o quê? De soja mesmo? O de soja. Tá. A essência de rum. Então, a essência de rum eu acho do ladinho, no supermercado do ladinho, da essência de baunilha. De baunilha. Mesmo preço. Mesmo preço, é baratinho, acho que são cinco reais. Aquele que a gente dura um tempo. E dá muito, pra fazer muito bolo, viu gente? Dá pra fazer até o brigadeiro, ficar aquele brigadeiro trufado, sabe? Com gosto de trufa. Gostei. Então aqui a gente tem canela. Essas especiarias aqui, gente, fica tão gostoso. Se tivesse um mel aqui, já ficava tipo um bolo de mel, sabe? É mesmo. Então, cravo, canela, o açúcar. E? Bate. Vamos bater aqui esse primeiro processo. Ah, está faltando aqui o cacau. Será que as mãos conseguem pegar lá pra mim? Claro, vai pegar. Você já quer ir batendo ou você quer esperar? Oi? Quer esperar o cacau? Não, o cacau vem depois. Ah, então tá bom. Então, a gente vai batendo aqui. Tá, enquanto o cacau chega. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, agora, vai chegar aqui o cacau. A gente pode colocar junto com a aveia. Não tem problema nenhum. Tá. Então nós vamos colocar a aveia. Cacau está a caminho. Cacau está a caminho. Obrigada, meu amor. Muito obrigado. E o cacau? E o cacau. 100%, 70%. Pode ser aquele chocolate que a gente compra no supermercado, que não é o achocolatado, que é o chocolate em pó, pode ser ele também. Tá. Não tem problema. E a gente vai colocar o leite quente. Quente. Você especificou, né? O leite é quente. Quente, porque o leite quente ajuda a deixar o cacau mais solúdo. Tá bom? Vamos bater mais um pouco. O leite é quente, porque o leite é quente ajuda a deixar o cacau mais solúdo. Então, é a mesma massa. Pronto. Vou ter que mostrar uma coisa que eu falei, Paulo, o que é aquele bolo? Ele falou, é a mesma massa. É a mesma massa. O que é este bolo? O que é? É essa massa que você está fazendo? É a mesma massa e eu fiz uma cobertura de doce de leite. Então, essa massa é muito versátil. Vocês vão poder usar no que vocês quiserem. Então, vocês podem colocar mel e rechear com doce de leite, fazer tipo um bolo de pão de mel. Tá. Vocês podem usar a mesma massa e colocar frutas, damasco, nozes, castanhas, que foi o que eu fiz neste bolo. Ah, vou mostrar. Que é a mesma massa. Então, eu coloquei... Ah, isso aqui para dar de presente, no final do ano, eu acho o máximo. Nossa, coloquei avelã, coloquei castanha do Brasil, coloquei damasco. Mãozinha dela limpa, né, gente? Todo mundo sabe. Tá aí. Essa massa, então, é... Não, essa massa é coringa. Pode usar ela... Pode comer ela só a massa mesmo, por um café da tarde. Tá? Pessoal, aqui no bol... Ó, vocês viram que tudo foi para o liquidificador, não tem muito segredo. Sim. Né? E aqui no bol eu coloquei essa meia xícara de farinha de trigo. Aí as pessoas falam assim, Paulo, mas por quê? Foi tanta aveia e aí você colocou meio de trigo. Porque ajuda a dar estrutura para o bolo. Neste caso aqui. Né? Então ela vai deixar a massa mais elástica. Então vai ajudar. Uma pitada de sal. Fermento. O fermento em pó. E agora é na mão mesmo que a gente vai... Incorporar tudo. Incorporar aqui o resto da... Vou deixar você incorporando. Pode ir lá que eu tô bem incorporado. Quando eu voltar você vai estar incorporado e a gente continua. Paulo já incorporou tudo. Já tô incorporado aqui. Bom, Rê, é pronto, ó. As bananas em cima do caramelo. Frio, caramelo frio, você coloca as bananas? Não, pode pôr no caramelo quente. Tá bom. É que na verdade quando a gente prepara isso aqui antes, até a gente fazer já tá frio. Tá certo. Tá? Mas o ideal é deixar isso pronto pra gente colocar a massa. Ó. A massa fica muito diferente, né? Fica. E fica um cheiro, sabe? Desse rum, vale muito a pena colocar, viu gente? Gente, é opcional, mas vale muito a pena, porque é algo fácil de achar e vocês vão... Gostar do resultado. Isso, essa assadeira é um pouco menor, as meninas assam lá. Então, colocou aqui, ó. Bateu pra tirar as bolhas. Forno, 180 graus, 40 minutos, mais ou menos. Tá pronto o bolo. Aí não tem mistério. Não tem mistério nenhum. E outra coisa, quem quer deixar a receita mais saudável pode substituir o açúcar por açúcar de coco. Algumas pessoas vão ter acesso a isso, quem tiver e puder, mesma quantidade de açúcar. O caramelo, você, em vez de ferver o caramelo, você forra as açúcares, forra as bananas com açúcar e joga a massa por cima. Só isso. O açúcar de coco é escuro? É escuro como se fosse um açúcar mascavo. Exatamente, mas é açúcar de coco. Então, se for açúcar de coco, não precisa desse processo do caramelo. Salpica em cima das bananas e na receita a mesma proporção. Mesma proporção e joga a massa aqui. Pronto. Desenforma morno. Desenforma morno. Assim que sair, quanto antes você conseguir desvirar, melhor, porque se o caramelo endurecer, meu filho, não tem Cristo que vai tirar dessa assadeira. E aí, nem que você fique cavucando, não vai, não vai, não vai. Meu querido, corta um pedaço. Lógico. Né, gente? Corta um pedaço pra gente ver, por gentileza. Acho que tem uma mais apropriada ali. Pronto. Isso, por favor. Eu só vou pôr pra cá. Tá bom. Olha que massa essa. É bem fofinho. Dá pra ver que tá fofa e o cheiro, o aroma maravilhoso. Tá. Parabéns, hein, Paulo? Imagina. Ficou lindo, lindo, lindo. Vamos à mesa. E aí a gente vai conversar na companhia do Arthur, que também vai falar um pouco de fofoca pra gente. Oba. Obrigada, viu? Ai, que alegria de uma mesa doce, bem servida. É verdade. Bora lá. Bora tacar? Não, olha a fofura desse bolo. Ai, sério. Olha. Vou pegar só o bolo também pra ver. Vou pegar tudo. Olha o cheirinho de rum. Cheirinho de rum? Vamos ver. Banana bêbada? Nossa. Mas esse rum faz a diferença mesmo? Isso. E por que a banana tá tão firminha assim? É um caramelo, né? E aí ela assa, ela fica mais firminha mesmo. Mas às vezes a minha banana fica meio mole. Será que o quarto tá muito grossa? Ou muito fina. Pode ficar muito mole, é muito fina. Ou ela tá muito madura. Ah, pode ser. É, porque essa não tá tão fininha também. É, tá gostosa. Vamos pegar só a banana, bora ver. Nossa, tá uma delícia. Ela tá caramelizada por fora e bananinha normal por dentro. Nossa, tá impecável isso. Durinho, né? Não tá maravilhoso. Esse é aquele bolo que você põe na mesa, aí vai e pega uma bananinha. Eu pego outra bananinha. Quando você olha, só tem o chocolate. É, não que seja ruim. Mas esse bolo, quando sai do forno... Aromatiza a casa. Aromatiza, sabe? Assim, com aquele caramelo ainda até brilhando. Bem quente em cima. Vai direto pra mesa. Vai metade do bolo. Já do forno, já vai. Eu vou fazer o meu mais um pedaço, é já, porque eu sei que Arthur tem coisas para contar. Tem. Olha, é um bolo invertido, de banana diferente. Não sei, vai banana, vai aveia. Eu achei ele, assim, ter uma... Puxa um pouco para o saudável, sabe? Para o sabor diferente. Isso tudo junto, a canela, o cravo. Sensacional. E essa massa ainda você podendo fazer outras coisas, enfim. Massa pra vida. Extremamente saboroso. Tudo junto, do jeitinho que ele fez. Incrível. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Eita, que alegria. Um sabor diferente de um bolo que faz parte da vida. Sim. Você cresceu com ele, esse bolo? Bolo de banana? Minha tia paz, a massa. Pode ser com rodela de abacaxi? Hum. Com abacaxi faz igualzinho? Faz igualzinho. Tá, só troca. Igualzinho. Maçã também deve ficar bom, mas o clássico da minha infância era banana e abacaxi. Nossa, o meu era banana. Chamava Califórnia também ou não? Não. Bolo Califórnia, não. Tinha uma cereja no meio da abacaxi? Eu vou dar o Instagram do Paulo Tardivo, que é p.e.tardivo. Tardivo do jeitinho que fala, p.e.tardivo. E tem o outro Instagram dele, que é para sempre bolo, arroba para sempre bolo, é o outro Instagram do Paulo Tardivo. Você trabalha mais com o para sempre bolo ou com o p.e.tardivo? É, o p.e.tardivo é o meu pessoal, que eu sempre coloco umas receitas, as salgadas, algumas coisas assim que eu gosto lá. E o para sempre bolo é para fazer as encomendas do bolo funcional, tá? Lembrando que são bolos sem açúcar, sem farinha de trigo, sem nenhum refinado, com vários sabores para diabéticos, para gestante. Gente, que maravilha. E aí a gente está com uma promoção, que pedindo essa semana tem 10% de desconto. Entrega em todo São Paulo, então. Vale a pena. Essa semana, até sexta-feira ou até sábado? Até sábado. É no para sempre bolo? No para sempre bolo. Sem açúcar. Sem trigo, farinha de trigo. Sem trigo. Sem nenhum refinado. Tá, e gostoso. E gostoso. E fica bom, gente. De chocolate, de chocolate com castanha, de leite em pó com morango, de chocolate branco, de limão, que é sensacional. Então, aproveite aí, pode pedir, entrega no São Paulo inteiro. Essa semana, 10% de desconto. Já entra, gente. Tá, 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 tá.